Pronto, nós já voltamos e nós gostamos dessa frase de Fernando Henrique, que não é, Cardoso, assim, é super humilde a frase. O Fernando Henrique tem uma outra frase boa, que é aquela que ele disse que não é preciso ser burro para ser de esquerda. Exatamente. Que as pessoas ficaram muito bravas, mas é verdade, por quê? Porque as pessoas de esquerda estavam repetindo, repetindo as mesmas coisas e ele falou, não, eu posso ser um cara de centro-esquerda. Um chabão marxista, né? Eu posso ser um cara de centro-esquerda, por quê? Porque eu não vou ficar repetindo, eu não sou bobo, eu não sou burro. Esse tipo de coisa o Fernando Henrique sabe fazer. Ele sabe. Ele sabe mexer no ponto da mediocridade popular. Tanto que ele tem razão em dizer que ele é mais inteligente do que vaidoso, apesar de ele ser uma pessoa super vaidoso. O Nietzsche tem uma frase fantástica que contextualiza bem essa nossa conversa que nós temos hoje aqui. Ele diz numa das frases que os dois seres mais vaidosos que existem é o pavão que exibe o seu rabo com as suas belas cores e o filósofo que se apresenta esse sentido como esse rabo com a sua inteligência, com a sua busca do conhecimento. É. Apesar de que no caso grego original o filósofo também apresentava o seu rabo, né? Sim. Literalmente, literalmente, né? Foi como se esclareceu bem o que quis poupar, mas foi importante essa colocação. E é interessante que, falando especificamente de Schopenhauer, nesse texto onde falo sobre a arte de escrever, que tem o mesmo título, Arte de Escrever em Schopenhauer, ele faz um ataque um pouco mais direto ao Hegel, ao Fittschilling, justamente pela... Os alemães escrevem aforismos, né? Uma linguagem um pouco mais culta e mais robusta ao mesmo tempo. E a crítica do Schopenhauer é porque ele está totalmente descontente, não podemos dizer que também por um pouco de, talvez, vaidade, porque não foi aceito inicialmente na universidade e perdeu a vaga para o Hegel como professor. Mas, posteriormente, ele faz uma crítica a todos os alemães pela escrita, pela soberba. E uma coisa importante que consta lá no artigo é o seguinte, quanto mais se ensina, menos se aprende, e é fato. Então, os professores que estão muito soberbos e já acharam que fizeram todas as conquistas, acabam tendo um certo tipo de problema. E a arte de escrever e de ler também é complicada. Quanto muito você lê, você se apropria demais do pensamento de outros e não tem autonomia de pensamento. E vai de encontro, vai um encontro, outra vez evidenciando a minha vaidade, numa outra publicação que eu fiz para a Secretaria de Educação do Paraná, onde eu faço um texto sobre o Ralph Clare, o kantiano e o professor de filosofia. Esse é o título do texto. Que vocês podem encontrar no site da CED, do Paraná. Então, fala exatamente isso. O que seria o Ralph Clare, o esclarecimento em Kant? Seria a maioridade. A maioridade intelectual. Sair da menoridade intelectual, dos achismos, dos pormenores e do senso comum, encontrar um senso crítico, a partir do qual eu posso fazer uma releitura daquilo que eu já li e poder produzir a partir de mim. E não a partir dos outros ou fazer as minhas teses em fulano, em ciclano ou em beltrano. Sempre a gente citando alguém. Por que necessariamente eu, como filósofo, como pensador, o Paulo, a Franciele, tenho que colocar o texto, a filosofia, em tal filósofo ou em tal pensador? Não pode ser mais autônomo. Aquela questão que a gente tem que ser, no Brasil, pietista, a gente tem que sempre elogiar o do outro. Não podemos elogiar a si mesmo. E aí tem um outro problema, que eu vejo nos filósofos, eu vou falar só para não perder. Quando você começou a falar de monografia, eu lembrei disso. A gente fala que a gente tem que ousar um pouco, no começo até, quando você começa a estudar filosofia, não importa que depois você vai discordar daquilo, você vai mudar de opinião, você vai escrever outro texto, falando que eu era uma besta, não era isso. Não tem problema. E eu acho que a vaidade permite isso também. Mas o problema dos filósofos que eu vejo hoje em dia, existe um clã de filósofos que a vaidade deles significa ser aceito pelos outros. Então, eu escrevo aquilo que é aceito, eu só escrevo aquilo que é aceito, eu também não consigo pensar mais. Eu produzo coisas da minha boca, mas que só saem com respeito a certo assunto, do qual eu sei que vão ser lidos em certos lugares e vão ser aclamados. Eu escutei isso de pessoas. Falaram, Paulo, você fala coisas que eu até concordo, mas eu não falaria. E se você falar perto de mim, eu não endosso. Hoje nós elogiamos os textos. Porque eu não sei se é o trabalho da filosofia, não é? Eu não sei, eu acho que esse seria o trabalho da filosofia. Agora, eu acho que também precisa falar uma coisa, que uma coisa é a formação do filósofo, outra coisa é o filósofo atuando. Eu sempre faço essa distinção pelo seguinte, eu não vejo o grande problema que a formação do filósofo seja a formação em história da filosofia, e como comentador. Eu não vejo esse problema como formação. Eu acho que é o necessário de formação. O grande problema é que essa formação nunca acaba. Exatamente. Ou seja, o sujeito faz a monografia, ele faz o mestrado, ele faz o doutorado, aí ele vai para a universidade e ele vai dar aulas igual ao que ele fez. Ele nunca se liberta. Até porque... A didática não foi trabalhar. Gente, isso é físico, é um exercício. É um exercício que vai... Pensar é um exercício, você criar é um exercício. Se você não fizer, se você passar 30 anos estudando, lendo e repetindo, você perde essa capacidade. Então, talvez o problema seja a formação enrijecida. Você não conseguir, no comentário, poder se libertar do comentário. Aos poucos você vai se libertando do comentário. Mas você não acha que é muito pelo medo? Você não acha que é muito por isso? Que é pelo medo de não ser aclamado? Eu acho que tem a questão da vaidade aí. Tenho medo, mas tem um outro detalhe. Tem uma tradição não socrática na nossa filosofia. Nós não perguntamos. E quando nós perguntamos, os alunos estão tão avessos à questão da pergunta que eles acham que você está botando ele na parede. Sabe, assim, nossa vaidade... O assunto ficou muito polêmico. Ficou, não gostaram. O Ricardo Branco estava falando aqui, tentaram calar a boca de vocês, não permitam, sejam fortes. Vou aproveitar, eu vou mandar um abraço para o Ricardo Branco. O Ricardo Branco, além de trabalhar comigo, ajudando em algumas atividades, o Ricardo Branco também era meu aluno. Ele está se formando no ensino médio. Eu vi a intimidade aqui, que ele falou que você está muito lindo. Por que você está tão lindo assim? O Ricardo, ele bem gozador. O Ricardo, ele foi meu aluno no ensino médio. Não estou achando ele bonito, não. Ele está concluindo o terceiro ano do ensino médio. E mandar até os parabéns que veio todo contente me contar que passou em jornalismo na Unibrasil. Poxa, parabéns, Ricardo. Parabéns. Um abraço para o Ricardo que está acompanhando. Foi muito bom. O que nós estávamos falando? Até perdi aqui o que nós estávamos falando. Estávamos falando sobre a questão do Fernando Henrique, falando sobre a vaidade. Nos podaram. Nos podaram. É, nos podaram. Não pode falar. Você vê, não pode falar. Falou do Fernando Henrique, falou do Lula. Os dois lados, briga e poda. Exato, ligam aqui. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte. No caso do Fernando Henrique e no caso do Lula, eles podem falar de boca cheia. O que eles fizeram e... Mas o que estragou, o que estragou esse discurso pejorativo, de colocar a vaidade como algo pejorativo, o que fez com que revertesse um pouco essa situação foi a internet. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram, no começo das redes sociais, quando começou a aparecer o Orkut e tal, as pessoas faziam gozação de quem entrava nessas redes sociais porque eles falavam assim, ah, você vai ter um grupo de amigos e os seus amigos vão ficar te elogiando na internet para você se parecer... Alegavam o narcisismo. Falavam que você é narcisismo. Aí eu falava assim, pô, que legal, cara. Eu sempre quis... E não vai ter nada de mais sucesso do que isso, né? Eu sempre quis ter um grupo de amigos, né, que me elogiasse num lugar público para os outros que não são meus amigos. Fantástico, vou entrar nesse negócio daí, 96, 97... E pegou, né? E pegou. Aí, por que que pegou? Porque existe uma aspiração liberal de cada um de nós por ser indivíduo. Por poder botar sua foto, por poder mostrar, eu sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E hoje, isso daí virou uma coisa comum. Até os filósofos humildezinhos agora aderiram. E foi muito criticado antes, até. É, não podia. O filósofo que observava um outro filósofo na rede, criticava do narcisismo. Até porque a gente, vamos conversar aqui, né? Não podia também ser bonita. Filósofas bonitas também não podiam. Não podiam. É, não podia. Mas eu coloquei padrão para o negócio, entendeu? A França padronizou a coisa. Eu coloquei padrão para o negócio, falava, filósofo agora é assim, entendeu? Vem pedir dicas. Ou tinham aquela visão de que o homem filósofo era aquela visão do grego, andava rasgado na rua, descalço, como Sócrates, né? Sim, sim, sim. Mas é engraçado que o professor de filosofia é sempre, entre o grupo de professores ali na escola, ele é sempre acusado de ser o vaidoso. É o vaidoso. Talvez porque seja, na maioria dos casos, é o mais descolado, se podemos usar essa palavra. Agora, tem um motivo, né? Geralmente é o que os alunos mais gostam. Mas tem um motivo, porque a filosofia, ela tem um problema gravíssimo, que é o seguinte, é uma carreira dura, no sentido de que você tem uma quantidade de coisas para ler muito grande, né? Sem dúvida. Porque não é um saber técnico. Não, exato. Os saberes técnicos são saberes modernos. Você aprende, resolve. Não, e também eles têm 200 ou 300 anos de tradição. Agora, a filosofia tem 25 séculos, não é um saber técnico, não é um negócio de agora, ó. Então, você tem uma carreira dura. Só que depois que você se forma, fica mais duro ainda, porque você não tem uma profissão que tenha mercado. Então, você cria no filósofo, no jovem, um ressentimento. Por quê? Porque ele é um dos que mais estudou e ele, depois, é um dos que menos recebe. E isso cria, no jovem, um sentimento de revolta injustificado contra a própria filosofia. De fato, exatamente. É uma discussão antiga. É, e a gente precisa quebrar isso daí. Por isso que eu fui favorável à ideia da profissão do filósofo ser regulamentada. Por quê? Porque muitos de nós... Eu acho que era o próprio Ricardo do Branco que estava perguntando sobre isso. Porque, vida bem, muitos de nós trabalhamos como filósofos... Atuamos como filósofos. Em vários lugares que não são, não é lugar do ensino. Só que depois, na hora de você se aposentar ou fazer algum direito trabalhista, você é obrigado a recorrer a uma situação que você não era. Ah, você era o quê aqui? Inclusive, ontem, eu e o Paulo rimos muito, porque na novela da Salve Jorge, na TV... Apareceu a filósofa. A cafetã é filósofa. A cafetã é filósofa. A cafetã é filósofa. Talvez eles mandassem uma carta para a Rede Globo... Olha, não canta antes. Dizendo que está benegrindo a profissão, né? A profissão e a visão do filósofo. Uma coisa importante é que, como o Ricardo, tem muitos outros telespectadores que estão nos assistindo, que são aí do pessoal do ensino médio. E é interessante que tem muita gente também que vê o professor de filosofia em sala de aula e, às vezes, até acredita que ele se formou e ele só faz, ele só vai para a sala de aula. Na verdade, não só, porque já é muito ir para a sala de aula. Ele vai para a sala de aula, mas eles não sabem como você, o Paulo, a Franciele, escrevem textos bacanas demais, escrevem livros, fazem publicações. Eu utilizo outros veículos, como a televisão e como o jornal, além de estar na sala de aula. A gente vai fazendo produções correlatas ao nosso assunto e que vão além da sala de aula. Então, ser filósofo... Hoje, os alunos do ensino médio, eles até falam muito isso em sala, tem uma visão de que o filósofo é professor de filosofia. O Kant dizia que não basta ser professor de filosofia se antes não for filósofo. Não tem como. É uma prerrogativa fundamental. Exatamente. Antes de ser professor, ser filósofo. E é um problema que a gente encontra. O Schopenhauer falava mesmo isso, que alguns professores... Você pode ser professor de geografia sem ser geógrafo. Exato. Mas você não pode ser professor de filosofia. O problema, talvez, da filosofia contemporânea é que os professores, em boa parte, estão buscando utilizar a filosofia como se fosse uma... para a causa própria, não buscando a sabedoria, mas buscando o ganha-pão. E a gente torna ela muito técnica. E tem uma influência muito pesada do modelo científico. Quer dizer, como ser professor e ser scholar na área científica é ser especialista, a filosofia não conseguiu convencer os outros de que a especialidade do filósofo é não ser especialista. E ela começou a ir pelo caminho de que você agora encontra um garoto aí, às vezes com 26, 27 anos, que ele sabe um parágrafo do Wittgenstein em alemão e ele sabe comentar aquele parágrafo em alemão. Só que se você perguntar para ele quem foi a Olga Benário, ele não vai saber. Exatamente. Então, o filósofo que era exatamente alguém culto na sociedade, passou agora a ser um sujeito como aquilo que a gente, filósofo, criticava do médico, né? Exatamente. O especialista do dedão esquerdo do pé, né? Só fazer uma correção, gente, que é a vaidade do Ediris pediu para eu fazer essa correção. Foi ele que fez a pergunta sobre a profissão do filósofo, sobre a regulamentação da profissão. Ah, sim. Agora, no caso da vaidade do Schopenhauer, só para a gente voltar à história do Schopenhauer, quer dizer, o Schopenhauer enfrentou uma outra vaidade. Sim, sim. Que é uma vaidade, talvez, uma das vaidades mais terríveis, que é uma vaidade intelectual tão pesada quanto a do filósofo, que é a vaidade do escritor de sucesso, que foi a mãe dele. Exatamente. Então, ele tinha, na verdade, dois problemas. Quer dizer, na frente da sala dele, dava aula o Hegel, que enchia de aluno, e a dele não enchia. Exato. E a Joana Schopenhauer, que teve um ateliê junto com a irmã, em Weimann, na cidade de Weimann, ela trazia ali intelectuais. Exatamente. Inclusive, Goethe participava dos... E ela fazia a questão de chamar o Schopenhauer e dar esporro nele, na frente de todo mundo, dizendo que ele era... Ah, esse cara aí não fez nada, não escreveu nada ainda. Não é nada, não é ninguém. Hoje, absolutamente ninguém sabe o que escreveu a mãe do Schopenhauer. Interessante, era uma escritora tipo Paulo Coelho, né? O Schopenhauer, numa das obras, no Paregue Paraliponema, de 1851, ele disse para a mãe dele, numa das conversas com a mãe, que ela só se tornaria conhecida um dia através dele. E hoje nós estamos falando aqui da Joana Schopenhauer, por causa do Schopenhauer. O livro dele sobre as mulheres, a arte de lidar com as mulheres, é um dos mais fantásticos que eu já vi, porque assim, você vê o ressentimento, a mágoa, tipo, a questão das mulheres. E as pessoas falam, na sua última frase, na última página do livro, ele disse que nós não podemos viver sem as mulheres. Exatamente. Ele teve que escrever o livro inteiro para, no final, dizer que nós não podemos viver sem elas. É uma forma de terapia, né, o livro? Aquilo ali é uma autoterapia. É, com certeza. Aquele livro é uma... Aquilo é uma carta para a mãe, né? Sim. Aquele livro, se você entender a biografia do Schopenhauer, aquilo é uma carta para a mãe, né? Ele tinha várias concubinas, até talvez pela essa dificuldade mesmo de lidar com gênero feminino. Com certeza. Mas, pelo menos, expôs de alguma forma, tornou evidente essa questão. O Schopenhauer foi um jovem, um velho muito feio, horroroso, mais um jovem muito bonito, parecido com o Johnny Depp. É, exatamente. O Rousseau também foi assim, né? O Rousseau também era extremamente bonito quando jovem. Não adianta ser bonito com uma fala dessa, não devia conquistar mulher nenhuma. Nem todo filósofo acontece o que aconteceu comigo, né? De ser bonito, jovem, e for ficando mais bonito... Mais bonito, mais inteligente, aí conquista uma mulher como eu, né? Bem modesto também. É, e um cara de bom gosto... Não, 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 eu não fui ficando bem modesto. Não, um cara de bom gosto... Eu odeio a modéstia. Ele tem um bom gosto incrível. A modéstia, ela cisma em perseguir os novos filósofos e também o brasileiro. Nós temos uma necessidade em ser modestos que é excessiva, né? Exato. Eu não posso reconhecer o meu trabalho. Eu tenho que esperar que alguém fale que ele é bom. É, exatamente. Porque senão eu estou sendo narcisista. Então, para falar que um trabalho é bom, eu vou fazer um intervalinho agora. No próximo bloco eu volto e vou mostrar um vídeo de um professor de filosofia que faz um teatro com as alunas dele. Vocês vão ver que bacana que fica. Vamos esperar para acompanhar. Um minutinho. O que eu vou fazer um vídeo de filosofia? Vamos lá. Vamos lá.